19, 18.3 a temperatura. Agora, na entrevista de hoje, a gente recebe o presidente da Estrela Multifeira 2021, Leandro Kramer, e o presidente da Estrela 2023 Estrela Multifeira, Oscar Rodolfo Rine Maier, para fazer essa avaliação, para trazer informações a respeito desse grande evento que marcou a retomada dos encontros em 2021 e que já se projeta a próxima edição Leandro Kramer quase nem deu entrevista, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Nicolas, bom dia, Renato. Bom dia, Leandro. Bom dia, Oscar. Vou puxar o saco do Oscar, né? O próximo presidente. Presidente eleito. Agora já estou começando a ficar com saudade da entrevista, porque se deu muita entrevista por esses dias, mas de fato foi uma grande feira e foi uma feira da retomada, né? A gente teve essa percepção durante os dias que a gente circulou por lá. Foi uma feira atípica, que nos desafiou, porque a gente tem desafios em cada evento, mas nessa edição, em função da pandemia, a gente teve outros desafios que a gente até então não conhecia a lida com eles, né? Então, é, isso sim, foi, 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 nesse sentido, foi marcante aí, porque tivemos que conduzir o evento ou o planejamento dele todo em paralelo com uma pandemia. E aí, enquanto muitas foram sendo canceladas, todas praticamente aqui na nossa região foram sendo canceladas, a gente decidiu manter ela. E eu acho que nós tomamos a decisão correta, hoje, com os resultados que a gente tem, nós estamos contentes de termos permanecido com o evento esse ano. Bom, também está conosco, Oscar Rine Maier, ele será o próximo presidente da Estrela Multifeira. Fala um pouco mais de ti, da tua trajetória, a gente sabe que tem já uma história na Plastrela, são 30 anos de atuação e agora assumindo esse compromisso de presidir a próxima edição da feira. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos da mesa, bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Bom, eu sou uma pessoa que nasci em Estrela, sou pai de dois filhos, do Tiago e da Vanessa, trabalho, iniciei minha carreira profissional no banco e há 30 anos atrás fui trabalhar na Plastrela, hoje trabalho junto à direção, sou diretor administrativo da empresa e aceitei esse desafio aí de tocar a próxima edição da Estrela Multifeira com toda essa equipe maravilhosa que apoia esse trabalho e estamos lá, estamos aí. Muito bem. Leandro, o que a gente ainda pode trazer de informações, especialmente em termos de negócios, que é o objetivo da feira? A gente já teve aí a divulgação de mais de 50 mil pessoas que circularam nos dois finais de semana e se tinha também a expectativa em relação às prospecções de negócios, que é uma pesquisa feita entre os expositores. Isso. É, a questão do público era uma das questões que nos desafiava porque a gente não sabia se a gente ia ter ou não limitação, digamos assim, há dois, três meses atrás e isso aí acabou, nos últimos dias, a gente não tendo mais limitações de público e nós conseguimos atingir 52 mil pessoas circulando pelo evento durante esses seis dias. Chegou a superar da última? Sim, a última foi de 34 mil pessoas. Vejam só, depois de uma pandemia foi... Ainda em pandemia, já com a retomada, superou o número de visitantes. É um número, assim, bastante representativo. Essa edição também foi a primeira edição que nós fizemos em dois finais de semana. Então, eu acho que é uma série de fatores que fez com que a gente, de fato, tenha tido muito sucesso no evento. Esse protagonismo de sermos a única, eu acho que isso também foi importante. E a vontade das pessoas de querer sair, eu acho que isso também. Os expositores elevaram muito o nível dos stands, então a feira estava bonita, de modo geral. E a gente tinha essa curiosidade em saber quanto há volume de negócios, porque nós fizemos... Nós tivemos na última edição, em 2019, 10 milhões em negócios aproximadamente comercializados ou prospectados. E nessa edição, nós fechamos ontem o planilhamento junto aos expositores em 18 milhões de reais de negócios. Então, isso para nós também é muito gratificante, porque o expositor acreditou no evento. Ele precisava ter esse retorno. É um evento de retomada? E como retomamos bem? Então, acho que essa sensação de dever cumprido, ela está presente não só em mim, mas em toda a comissão organizadora. Inclusive, o Oscar, que faz parte dessa comissão organizadora, que inclusive é o financeiro desse evento da sétima edição. Então, é um grupo de trabalho, um grande grupo de trabalho, que trabalha de forma voluntária e que vem trabalhando edição, pós-edição. Então, acho que a gente tem desafios que fazem parte de todas as edições e nessa a gente teve um outro desafio, conforme eu citei no começo, que foi a questão da pandemia. Mas conseguimos superar ele. E a avaliação que tem que ser feita. Acreditamos que esse formato deu certo, dois finais de semana. É quase o dobro do valor de negócios. Tinha sido 10 milhões, agora 18. O público também foi mais significativo, saltou aí de 34 para 52 mil, 52 mil pessoas que participaram. Mas dentro do que foi feito, e o Oscar participou, então, nessa organização da feira e que agora assume como presidente na próxima. Qual que é a avaliação que pode ser feita e o que pode se fazer ainda para melhorar a estrela multifeira na oitava edição, em termos de estrutura, em termos de atrações, dentro dessa autocrítica que é feita em um evento que já fez tanto sucesso? Então, nós estamos trabalhando fortemente na avaliação de toda a feira, de todo o movimento que ocorreu, como o próprio Leandro falou. Nós precisamos escutar os expositores, conversar com a equipe interna, com todos os que trabalharam voluntariamente, porque é um trabalho de muita dedicação e que a gente praticamente não recebe nada, praticamente não recebe nada, mas só que pelo sentimento de dever cumprido. Mas, então, escutar os expositores, como eu falei, o pessoal que trabalhou e o poder público também, e com base nisso aí, fazer uma projeção com o pé no chão. Então, eu não me arriscaria a falar em números agora, porque é muito prematuro alguma projeção, faltando dois anos para um evento iniciar. Mas o que a gente pode se orientar é que nós vamos trabalhar para ter uma feira com coisas diferentes, com coisas que atraem o público e que o público se sinta tranquilo e feliz visitando o parque da multifeira. Duas situações pontuais, mas que deram certo e que não tem volta. O local, o Porto de Estrela, agora municipalizado, é um belo local ali para a realização. Os melhores da região. Os melhores, com certeza. E aí já anexo a essa situação o estacionamento que tem, a quantidade de estacionamento que tem próximo ao local. Acho que é importante também ressaltar... E gratuito, né? Gratuito e seguro. Nós nunca tivemos... Todos monitorados. Nunca tivemos nenhum tipo de problema. Essa primeira edição que a gente fez com ele municipalizado, o Porto, concedido ao município, isso nos facilitou muito a questão da infraestrutura. O Oscar falou, eu acho que em termos de números ainda é prematuro, mas a gente sabe que a gente pode melhorar a qualidade da feira. A gente pode melhorar a questão do concurso leiteiro. Fizemos o primeiro, foi embrionário. E acho que foi um dos momentos mais marcantes para mim como presidente. Ver a premiação daqueles que participaram do concurso leiteiro foi muito gratificante. Porque eles dão muita importância, e qualquer um dá, mas eles dão muita importância por um troféu, por todo o trabalho que eles fazem na sua propriedade. O reconhecimento, né? O reconhecimento foi algo espetacular. E esse é o diferencial da Estrela Multifeira também, levar esse setor agro, leiteiro, o agro que tinha lá exposto. A Expo Vale, por exemplo, não tem um espaço assim, até porque aqui na questão do parque não permite. Sim, sim, é diferente aqui. É diferente a situação. E lá se proporcionou isso aí e chamou a atenção. O agro, de modo geral, em Estrela, ele é muito forte. Mas eu acredito que esse concurso leiteiro vai se regionalizar na próxima edição. O salão de inovação com startups, eu participei das premiações finais. Aqueles que são os técnicos do Sebrae e tal, o que eles relataram, o nível estava muito alto. Poxa, era o nosso primeiro. Nós vamos melhorar ele mais ainda, melhorar o espaço. O salão do turismo, como foi gratificante ver mais de 80 agentes de turismo de todo o estado vindo para a Estrela. Olhar o que a gente tem de potencial nesse setor. Nós fizemos um evento de lançamento como nunca nós tínhamos feito, grandioso. Então, uma série de coisas. E no domingo, quando nós fomos para o palco, quando eu fui para o palco, para dar a palavra final e olhei aquela multidão, isso para mim marcou muito, porque ali, de fato, a gente caiu a ficha no sentido, acertamos. Dever cumprido. Dever cumprido. Muito bem, gente. Parabéns pela realização da feira. O Luciano Labres, que é parceiro, é expositor, inclusive, está parabenizando o Leandro pela dedicação, ao Oscar por assumir esse compromisso, com certeza muito competente. E fica, então, justamente o nosso reconhecimento a esse grande trabalho que foi feito, pela coragem, pelo esforço, pela dedicação. A gente sabe que é um ano de muita incerteza. E lá, quando vocês estavam imaginando em relação a fazer ou não fazer, se teve essa vontade e, em tempo recorde, praticamente se organizou a feira e se organizou a maior multifeira da história. Expectativa muito grande para a próxima, sendo liderada, então, pelo Oscar. E sucesso aí nas próximas edições. E contem sempre com a Rádio Independente, com o Grupo Independente, nós que estivemos presentes com as nossas três rádios. Foram 13 estúdios montados no coração da feira. Mais de 60 colegas. Se passaram por lá, né? Ficaram presentes no estande. Contribuímos com esse público, né? De forma oficial. Sim. E mais de 72 horas de programação ao vivo em cada uma das três emissoras. O Grupo Independente está de parabéns, porque acreditou no evento. Isso era visível, né? Então, muito obrigado também pela parceria, por acreditar nesse projeto, quase dentro da pandemia. É. Estivemos presentes nas sete edições e estaremos na oitava. Na oitava também. A oitava vai ser em novembro de 2023. Como diz o Gaúcho, né? De César Oliveira e Rogério Melo. Semos parceiro de quem é parceiro. Isso. Isso aí. Amém. Isso aí. Muito obrigado, Antá. Obrigado. Valeu, gente. Parabéns aí. Sete e trinta. O Joel está na linha já. Vamos às informações.